Música Bonjour, eu sou Juliette Solé, chefe pâtissier aqui da Le Cordon Bleu de São Paulo. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para a gente fazer algumas receitas de petifur. Vamos lá, a gente vai fazer lunete, financier e uma deliciosa geleia de maracujá. Música Pessoal, seguinte, vamos começar pelos nossos financiers, tá? Para o financier, esse petifur, eu vou explicar de onde ele vem, qual é a história dele, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a nossa manteiga. A manteiga é o que a gente chama de manteiga no azete, tá? O que é no azete? Eu vou colocar a manteiga da receita numa panela e a gente vai levar para o fogo. E o que vai acontecer? Ela vai começar a derreter e conforme a gente for dando cocção para essa manteiga, o que acontece é, ela vai evaporando, então os líquidos da gordura da manteiga vão evaporar e concentra o sabor. Então, conforme ela vai cozinhando, a gente vai ganhando mais cor, então ela vai ficando cada vez mais marrom. Os sólidos da manteiga começam a ganhar cor também, então isso também ajuda a dar a coloração mais marrom para a manteiga. E a gente desenvolve bastante os sabores, tá? No azete, manteiga no azete, no azete é uma palavra que significa avelã em francês. Então, a gente usa esse termo porque quando a manteiga atinge esse ponto, ela dá um aroma de avelãs, que remete às avelãs, né? Então, por isso que ela ganhou esse nome. O financier, ele é um petifur, é um bolinho, né? Originalmente ele tinha um formato mais oval, mas aí teve um confeiteiro que mudou um pouquinho, deu uma remodelada na receita e fez ele nesse formato aqui, ó. Que é um formato retangular, porque a confeitaria dele era perto da bolsa de valores e aí ele atendia muito, recebia muito as pessoas que eram os financeiros, né? E vem daí a palavra financier. Então, ele fez nesse formato para lembrar justamente uma barra de ouro, né? Mas pode ser qualquer formato. Então, a gente percebe que quando a manteiga começou a ferver, ela ainda fervia mesmo, de sair o líquido, borbulhava, a gente até escutava o barulho, tá? Agora, a gente já começa a ver uma fumaça mais branca, mais densa e eu consigo enxergar o fundo da panela, os sólidos da manteiga, que estão ganhando cor. E o aroma já está incrível. Não se assustem. A coloração, às vezes, a gente tem a impressão de que está queimado, mas é assim mesmo. Eu vou levar ela para a geladeira. Então, vamos começar a nossa massa, enquanto a nossa manteiga esfria um pouquinho, tá? Primeira coisa, eu vou misturar as claras com os açúcares. Como eu tenho o açúcar de confeiteiro e ele é bem fininho, a gente precisa peneirar. Já vou colocar também o mel. Agora, eu vou entrar com as claras e aí a gente vai usar um batedor de arame ou fuê, tá? Para a gente deixar isso tudo bem homogêneo. Então, mistura bem, só para a gente ter essa mistura homogênea. E aí a gente já pode seguir com os secos da receita, tá? Então, a farinha de amêndoas e a farinha de trigo, que a gente também vai peneirar. Assim, a gente solta os grãozinhos da farinha. Então, a massa está bem lisa, está homogênea. Só falta a manteiga no azeite. Vou pegar aqui a minha manteiga. Ela ainda não esfriou completamente, tá? Ela está quente, não está fervendo mais, mas ainda está quente, tá bom? Vou colocar, então, aqui a minha manteiga no azeite. Eu raspo bem para pegar todos os sabores que a gente desenvolveu ali na panela. Bem lisinha, só incorporado. Não é para a gente ficar incorporando o ar. Deixou homogêneo, já está pronta a nossa massa. Vou levar agora, colocar aqui dentro do nosso saco de confeitar. Para isso, a gente vai manter, então, a parte de cima do saco sempre limpa, tá? E para fazer isso, a gente tem que abrir bem o saco em volta da nossa mão, porque assim a gente consegue manter essa parte limpa e colocar o produto direto lá dentro, tá? Depois de preencher, então, as forminhas, a gente coloca, então, o topping que você quiser, né? O que você quiser dar de sabor para a sua massa. Então, aqui eu vou colocar umas amêndoas laminadas. Sem colocar muito, tá? Para não pesar na massa, é só uma decoração. E aqui eu tenho as framboesas, então, frescas, que eu cortei ao meio. Vou colocar duas metades aqui. Forminhas prontas? Vamos levar para o forno. Forno pré-aquecido a 170 graus. Vai depender da forminha que você estiver usando, o tamanho do seu financier, o tempo que você vai deixar, tá? Para esse tamanho aqui, eu vou deixar de 9 a 11 minutos. Até ficar douradinho em cima. Ficou dourado, ele está assado. Para essa geleia de maracujá, eu estou usando a polpa de fruta de maracujá, congelada, tá? Essa polpa de frutas que a gente encontra aqui no Brasil tem qualidades muito boas, tá? Elas não têm nada adicionado, a não ser a fruta, tá? Então, essa daqui é congelada. Mas, como eu gosto de pedacinhos de maracujá, eu ponho uma unidade da polpa do maracujá fresco. Assim, eu tenho as sementinhas. Dá para fazer 100% com a polpa do maracujá, 100% com semente do maracujá fresco. E dá para fazer também 100% com a polpa congelada. Aí vai da sua preferência. Eu uso um pouquinho das duas. Olha o nosso financiê. Vou tirar do forno. O nosso financiê já está douradinho. Agora a gente vai deixar ele amornar. Assim que ele estiver morno, eu já vou desenformar, tá? Eu não vou deixar esfriar, porque às vezes ele pode grudar na forminha, tá? A gente untou, a gente teve esse cuidado, mas eu vou deixar ele amornar, assim eu consigo desenformar sem me queimar e deixo ele esfriar completamente para a gente consumir, tá bom? Então, enquanto isso, vamos voltar para a nossa geleia. Então, vou colocar aqui num bowl a pectina e um pouco do açúcar. Um pouco quanto? A gente fala mais ou menos cinco vezes o peso de pectina de açúcar, tá? Não é uma regra, você não precisa pesar. Se você quiser, ok, melhor. Mas eu coloco um pouco do açúcar aqui na pectina e vou, com um fuê, misturar. Isso vai fazer com que a pectina não empelote a hora que ela entrar na minha receita na panela, tá? Então, essa mistura pronta. Agora, os outros, todos os outros ingredientes eu vou colocar direto na panela. Então, a polpa de maracujá. A polpa de maracujá fresco, tá? As sementinhas. E o açúcar, a maior quantidade, que eu não misturei ali na pectina. Vou levar, então, essa mistura para o fogo. Minha polpa já está morna, eu vou começar a colocar a pectina e o açúcar, tá? A gente vai colocar em forma de chuva sempre. Então, eu vou colocando aos poucos e vou mexendo embaixo com o fuê. Assim, eu tenho certeza que a pectina não vai pelotar. Agora, a gente vai deixar a geleia aqui, mexendo de vez em quando, até ela dar o ponto. Vou mostrar para vocês como que a gente vai ver. Para isso, é importante pegar um pratinho e colocar ele já na geladeira para ele estar gelado. Vai ajudar a gente ver o ponto da geleia, tá? Vamos preparar, então, enquanto isso, os nossos potinhos de vidro. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, é esterilizar os potes de vidro, tá? Para a gente esterilizar, a gente vai esterilizar só o pote, tá? A tampa não, a tampa a gente lava bem, seca e ela vai ficar prontinha para a gente usar. Para a gente esterilizar os potes de vidro, uma panela com água. Eu estou cuidando da minha geleia aqui, enquanto ela ferve, e a minha água já ferveu, tá? Então, eu vou colocar com cuidado, eu uso uma pinça para me ajudar, coloco os potes de vidro. e vou deixar eles ferverem uns cinco minutinhos, tá? Então, isso é o processo de esterilização dos potes de vidro. Vamos desenformar nossos financiers? Eles já estão mornos, tá? Não esfriaram completamente. Eu venho aqui, puxando pela lateral, e eles saem da forma bem fácil. Vamos reservar agora para a gente montar uma mesa de pet fur linda. Aqui, já deu cinco minutos que o meu vidro está fervendo aqui. Eu vou tirar, então, com a pinça, vira ele para a água escorrer, com cuidado. E vou colocar ele aqui. Como ele está bem quente, ele sozinho vai secar, a gente não precisa enxugar, tá? Já está prontinho para receber a minha geleia. A gente vai mexendo de vez em quando, e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai ver o ponto com o pratinho que está na geladeira. A gente vai mexendo de vez em quando. Geleia, deixei no fogo. Então, olhando o ponto dela, ela parece líquida, né? Então vamos pegar o pratinho aqui na geladeira. O que eu vou fazer é eu vou pingar um pouquinho de geleia num cantinho do prato. Vou esperar alguns segundos, por quê? Porque assim o frio do prato passa para a geleia, a geleia vai perder esse calor da cocção, tá? E a gente vai virar o pratinho e ver como ela escorre. Se ela escorrer muito rápido, a gente ainda tem muito líquido. Quando ela esfriar, ela vai ficar muito mole, tá? Se isso acontecer, dá para voltar para o fogo ainda, tá? Vamos virar? Olha só. Ela escorre bem lentamente, quase não escorre, tá? Escorreu um pouquinho, bem lentamente. Esse é o ponto que a gente quer para a geleia, ok? Então ela está bem firminha, vai ficar gostoso com o nosso petifú. Então, aparentemente, aqui ela estava líquida, mas a gente viu que o ponto já está bom, né? Então agora, o que a gente vai fazer é colocar nos nossos vidros que já esfriaram. Como que a gente vai trabalhar agora para fazer o que eu falei para vocês, que é a pasteurização da nossa geleia? Eu vou tirar um pouquinho dessa água. Deixei o suficiente para ficar até a metade, mais ou menos, do meu pote de geleia. Aqui, com a tampa, então, higienizada, eu vou semi-tampar. Só está posicionado, não está fechado de tudo, tá? Para a gente pasteurizar, eu vou colocar o vidro de geleia aqui na água e eu vou deixar ele fervendo uns 15 minutinhos. Depois eu tiro, termino de tampar o meu vidro e eu viro de ponta cabeça, tá? Isso vai fazer com que a gente termine de esterilizar a tampa e a geleia fique bem vedada. Deixa uns 5 minutos de ponta cabeça, depois pode desvirar e guardar a sua geleia aí o tempo que você conseguir não consumir. Vamos fazer o último petifuro agora, o sablé lunette. Vamos ver o que que ele é? Pessoal, o sablé lunette nada mais é do que um biscoitinho em formato ou que remeta às lunettes. O que que são as lunettes? São os óculos em francês, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a massa. O nosso recheio pode ser a geleia de maracujá que a gente acabou de fazer ou qualquer outra de sua preferência. Então, pra fazer a nossa sablé lunette. Sablé vem de areia em francês, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é formar essa areia. Como? Farinha de trigo. Junto com a farinha eu já vou colocar a farinha de amêndoas que eu não vou peneirar, tá? Não precisa. A minha manteiga, tá? Manteiga gelada, tá bom? Assim ela vai se misturar a farinha fazendo essa farofa. Se a manteiga tiver temperatura ambiente ou até quente ela vai virar uma pasta e a gente não vai ter a farofa que a gente quer. Separado eu vou misturar o ovo com o açúcar de confeiteiro. Ficou bem homogêneo já tá pronto pra entrar aqui na minha sablê. Então vou deixar bater um pouquinho mais a gente vai vendo que a manteiga vai quebrando cada vez em pedaços menores, tá? Quando a gente tiver uma farofa bem homogênea vamos dizer assim que não tenha pedaços muito grandes de manteiga que ela esteja bem misturada com os secos aí já é hora da gente colocar o nosso ovo com açúcar de confeiteiro. Então aqui já tenho minha massa pronta rolo de massa e um plástico tá? Plástico de alimentos a gente vai abrir a massa aqui dentro tá? Por quê? Porque assim a gente primeiro não suja a bancada segundo se a gente fosse fazer na bancada a gente precisaria colocar farinha né? E aí pra ela não grudar e aí a gente adicionaria mais farinha nessa massa a gente muda a textura dela tá? E terceiro fica mais fácil da gente transportar a massa quando ela tá no plástico tá? pra abrir pra abrir puxa o plástico no final da bancada e eu seguro ele com a perna e eu vou sempre pra frente então se eu preciso ir pra lá eu vou nesse sentido se eu preciso vir pra cá eu viro o plástico e sigo abrindo pra frente assim a gente tem mais controle de como a gente vai abrir a massa tá? Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é eu tô pressionando e tô aliviando um pouco a pressão no final se eu não aliviar a gente faz pressão com o rolo e a gente achata a massa no final vai fazer uma ponta achatada tá? Então a gente faz meio que um U assim tá? suavizando a pressão no final pra que tudo fique igual vira segura com a perna e vai pro outro lado fiz os quatro lados tá? agora eu vou parar e eu vou virar o plástico porque a massa como é maleável o plástico enruga ele se enfia na massa e ele fica com essas rugas que podem ficar fazer uma um defeito na nossa massa na hora de assar pode quebrar na hora da gente tirar do plástico então solta o plástico da massa e coloca de volta então o formato mais tradicional que a gente vai achar é um oval dentado tá? e a gente faz como se fossem dois buraquinhos pra aparecer os óculos mas isso não é uma regra esse é o formato mais tradicional que a gente vai encontrar então eu vou fazer liso vou fazer redondo vou fazer só com um furinho que é pra o importante é a gente ver a geleia que vai ser o nosso recheio tá? então lembrando que como a gente tem duas sablês sobrepostas a gente tem uma sablê completamente lisa e a outra sablê que a gente vai fazer o buraquinho no centro e depois que você cortar tudo a gente vai levar pra geladeira ou até pro freezer tá? com a massa bem fria a gente consegue tirar ela daqui e passar pra uma assadeira pra levar pra assar se eu tentar tirar ela agora ela tá mole eu vou puxar às vezes ela vai quebrar às vezes ela vai perder o formato então ela é bem fria bem gelada como a nossa base da sablê é a manteiga ela vai tá dura e aí eu consigo tirar sem problema nenhum sem quebrar minha massa tá? então essa daqui eu vou levar pra geladeira mas eu já tenho uma gelada que eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer pra levar pra assar solta do plástico e com ela gelada a gente consegue soltar bem aqui a nossa massa pronta pra ir pro forno forno 160 graus vai ficar uns 9 10 minutinhos vai depender muito do seu forno o que é importante a gente ver que ele tá bem douradinho e aí já dá pra gente tirar eu tenho algumas sablês que já estão assadas aqui então todos esses formatinhos que eu fiz além disso eu peguei um pedaço da massa e eu coloquei um pouquinho de gergelim branco tá? só pra fazer uma graça só pra ter um sabor que vai combinar muito bem com uma das minhas geleias todos os pedifúes prontos só falta a gente finalizar e fazer a montagem pra um belo café da tarde pra nossa finalização os nossos financiês que já estão assados eu vou só finalizar os que tem a framboesa quando a gente tem fruta é legal a gente ter um pouquinho de brilho tá? o de amêndoas eu não vou colocar mas o de framboesa eu aqueci um pouquinho de geleia de brilho tá? geleia de brilho é um produto pronto é só uma coberturinha que a gente usa pra justamente dar brilho nas preparações tá? então eu aqueço ela ó tá quente pra ela ficar líquida ok? e assim a gente consegue passar em cima do financiê pra dar brilho então com o pincel eu venho passando uma camadinha fina então um pratinho aqui com a nossa geleia de maracujá os financiês de amêndoas eu tenho aqui três geleias um pouquinho da geleia de maracujá que sobrou da minha receita eu tenho uma outra geleia de damasco com um pouquinho de baunilha e uma geleia de framboesa só pra mostrar pra vocês que ela é super versátil essa receita e você pode rechear com o sabor de geleia que você quiser com os lunetes recheados então só falta a gente finalizar com um pouquinho de açúcar de confeiteiro tá? pra gente dar uma outra cara pros nossos lunetes muito bem temos temos as nossas lunetes com damasco maracujá e framboesa um belo prato de petifur não é mesmo? bom apetit e bienvenue au monde le cordon bleu. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, o chefe vai fazer mais uma receita maravilhosa para vocês. Não percam. Merci. Transcrição e Legendas Pedro Negri